Agora, aos sábados, mulheres e homens, juntam-se. Nós estamos juntos, nós estamos. Que melhor tu continuares calado. Achas que a mãe tem um namorado novo, é filha? Sem a mãe ter namorados, tu também podes ter uma namorada. Ai, eu! Santa Maria, mãe, me deu desligar por nós pecadores. O que é que precisas? Preciso de alguma coisa? Caso preciso, preciso de aqui com o teu amigo, o primo do Marco Pau, pares a olhar assim para mim e babares, que daqui a nada estou aqui a fazer patinagem. Tu não queres arranjar nenhuma tipa porque andas enrolado com este? Ai, não! Que maluco, pa!